Segundo o painel do vacinômetro de Minas Gerais, 17.617.433 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid. Já com a segunda dose, foram 16.238.205 aplicações. Com a dose única, são 521.701 pessoas imunizadas em todo o estado. Com a dose de reforço, a primeira, são 9.633.627 aplicações. E com a segunda dose de reforço, foram 461.441. 87,73% da população já recebeu a primeira dose do imunizante. A segunda dose tem a cobertura vacinal de 83,46% e a dose de reforço cobertura de 58,44%.